Fala pessoal, chegando nessa sexta pra falar com você sobre diversos assuntos importantes envolvendo o Internacional. Temos que falar sobre Cuadjar, vem ou não vem? O Inter tem uma concorrência pesada de outro gigante brasileiro que também tá muito confiante em contratar o volante. Também a situação envolvendo as torcidas organizadas do Internacional tem boa notícia pro confronto contra o Bahia. E a gente tem que falar também sobre a preparação física do Internacional. O Inter venceu ontem, vitória importante pros ânimos, vitória importante pra assumir a liderança do grupo na Libertadores, mas ontem ficou escancarado que tem coisa errada na preparação física do Internacional. Eu quero elencar com vocês motivos pra isso estar acontecendo. E sim, a diretoria do Internacional tem total culpa nessa situação. E também sobre o Mano Menezes e o trabalho de blindagem que tá sendo feito em cima do treinador. Lembrando que esse canal tem o apoio da KTO, então se tu é bom de palpite, tu é bom de aposta e ainda não tem conta na KTO, saca só a barbada. Entra depois desse vídeo lá na KTO e cria tua conta com cupom LENON. Na hora de tu criar a conta vai ter ali, cupom de bônus. Coloca LENON pra tu ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito até R$ 100. Colocou até 100 pilinha, 20% extra, sem mistério, por conta da KTO. Mas não se esquece, tem que usar o cupom LENON por lá. O link tá no comentário fixado desse vídeo. Bom, vou começar então falando com você sobre a boa notícia envolvendo as organizadas do Internacional. Camisa 12 e Guarda Popular estavam punidas, mas receberam nesta sexta-feira liberação pra retornarem ao estádio Beira Rio. A informação foi confirmada através do Twitter oficial do clube. Ou seja, teremos Guarda Popular e Camisa 12 apoiando o time na partida contra o Bahia nesse domingo. Uma grande notícia pra quem gosta de estádio com bastante público, bastante animação e bastante apoio. E agora, Coediar, nome tão falado no Internacional neste início de ano, neste primeiro semestre de 2023. Coediar, como vocês sabem, pertence ao Al-Hilal e ao contrário do Enervalência, provável novo reforço do Inter, que tem contrato somente até o final de junho desse ano, Coediar tem contrato até junho de 2024. Mas sim, o Inter tá confiante na negociação, tá confiante na contratação do jogador, porque lá tem um limite de estrangeiros. E Coediar, inclusive, tem ficado fora dos relacionados em algumas partidas importantes. O Al-Hilal, que inclusive deve contratar novos estrangeiros e com isso o volante pode acabar sobrando. Mas, como nem tudo são flores, o Internacional tem uma competição pesada dentro do mercado brasileiro pelo jogador. Competição do Vasco da Gama. E sim, há um tempo atrás a gente jamais falaria que o Vasco estaria competindo financeiramente com o Internacional por jogador nenhum. Mas lembrando, o Vasco virou o SAF, agora tem mais dinheiro nos cofres e está negociando com o jogador e confiante na contratação do atleta. E conforme informações vindas da imprensa do Rio de Janeiro, o Vasco sabe que Coediar é um jogador caro. Mas acredita que hoje, como o SAF, possa cobrir qualquer proposta salarial do Internacional. Ou seja, que podem oferecer mais por mês para ter Coediar. Outros fatores que o Vasco acredita que possam ajudar para Coediar escolher ir para o Rio de Janeiro são as boas relações que o atleta tem com o Barbieri e com a Belbraga. Coediar foi jogador do Barbieri no Flamengo e também atuou com a Belão em 2019. Repito, embora o Inter não confirme oficialmente uma negociação com o jogador, como não confirma negociação nenhuma, o Colorado está confiante que pode fechar com o atleta. Está confiante que pode ter Coediar, inclusive a partir de julho deste ano. Conseguir uma liberação bem antecipada do jogador. Mas agora tem essa grande concorrência, concorrência de um outro grande clube brasileiro. Agora SAF, agora com dinheiro, o Vasco da Gama. E para encerrar o vídeo, falar rapidamente com você sobre a preparação física do Internacional. Ok, o Inter ontem foi na Venezuela, venceu o Metropolitanos, que é talvez o pior time de toda a Copa Libertadores da América, mas no segundo tempo ficou claro que faltou perna. O Metropolitanos correu muito mais do que o Inter na segunda etapa. Os jogadores do Internacional estavam se arrastando em campo. E aí entra um fator muito importante. Como eu disse no início do vídeo, a grande culpa é da diretoria do Internacional. Não dá quase no final de maio um time do tamanho do Inter, de Série A, em Copa Libertadores da América, não ter preparador físico. Nós estamos falando de um time profissional de futebol, um dos maiores clubes do país e um dos maiores clubes do continente. Não tem preparador físico. Nós estamos vendo as notícias de que o Inter pode estar negociando com um preparador tal, preparador tal, mas ninguém chega. E nós estamos falando de uma equipe profissional que está disputando a maior competição da América. Os jogadores claramente não estão bem fisicamente. Está faltando perna. Não tem cabimento, não tem desculpa para um clube do tamanho do Internacional não ter preparador físico. É uma coisa básica no futebol profissional e que o Inter, inacreditavelmente nesse momento, não está cumprindo. E sim, está influenciando diretamente no que acontece dentro do campo. Mas, dito isto, eu pulo para o assunto Mano Menezes. E eu tenho falado muito sobre o Mano aqui no canal, inclusive fui um defensor da troca do treinador, que acabou não acontecendo, ao meu ver, erroneamente por parte da diretoria do Internacional. Respeito quem acha que o Mano deva continuar, mas discordo. E após a importante vitória de ontem, nós vimos hoje uma enxurrada de comentários, tanto em rádio quanto em televisão. A maioria elogiando a importância desta vitória para o ânimo do Internacional e também em termos de tabela, porque, repito, o Inter hoje é líder de seu grupo na Libertadores, mas alertando para o baixo desempenho. Repito, o Inter venceu, mas é talvez o pior time da Copa Libertadores da América. E é sobre isso que eu quero falar com você, é sobre este baixo desempenho apresentado pelo Internacional. Porque hoje, novamente, nós ouvimos críticas à preparação física e críticas corretas em relação a isso, em relação ao elenco, que falta banco principalmente para o Internacional, faltam peças de reposição para o Internacional, e são críticas também corretas, críticas à diretoria do Inter justamente por não dar conta destes fatores anteriores, e que, ao meu ver, também são críticas corretas, mas, novamente, sempre os mesmos não criticam Mano Menezes. Ou seja, todo mundo tem culpa, menos o treinador. E, embora ontem o Internacional tenha vencido o Metropolitanos, este resultado importantíssimo, o Inter novamente não apresentou um bom futebol. O Inter conseguiu tomar uma pressão tremenda no final do jogo do pior, ou talvez o pior time, de toda a competição, diante de um público ínfimo de 1.500, 2.000 torcedores. Não dá nem para dizer que tinha pressão de jogar fora de casa. O Inter tem um elenco, apesar de limitado, muito melhor do que o do Metropolitanos, e, novamente, não jogou bem. E, sim, é normal criticar jogadores, criticar preparação física, criticar a diretoria, que tem muitos erros, vem errando demais em relação ao futebol, mas é injustificável esta defesa, esta blindagem a Mano Menezes. É como se, simplesmente, o treinador não tivesse papel nenhum no desempenho em campo. Como se não houvesse um treinador responsável pelos treinamentos, responsável pela armação do time, responsável pela parte tática do jogo. Então, me chama a atenção, me causa estranheza, esta tamanha blindagem em relação ao Mano, por parte da imprensa, que não houve com nenhum outro treinador dos últimos anos no Internacional. Treinadores que, inclusive, fizeram campanhas melhores do que Mano Menezes. E isso me incomoda profundamente, porque estão blindando um treinador. E aqui não estou dizendo que Mano não tem boas intenções, pelo contrário, tem as melhores intenções, já demonstrou estar feliz no Inter. Mas estão blindando um treinador que faz um trabalho ruim em 2023. E eu vou fazer o mesmo questionamento que já fiz em outros vídeos. Me citem dois, dois, somente dois jogos bons que o Inter fez durante os 90 minutos, que o Inter jogou bem realmente durante os 90 minutos nesse ano. Duvido, não tem nenhum. E nós estamos quase em junho. Então, assim, o desempenho está baixo por uma série de fatores. Entre eles, também, o comandante. Quem treina? Quem manda? O treinador Mano Menezes. Eu não entendo, eu não sei o porquê, de tamanha blindagem para o treinador do Internacional. E, dito tudo isto, eu espero que essa vitória contra o Metropolitanos, apesar do pouco futebol e quase nada de preparação física, tenha servido para uma virada de chave. O Inter tem totais condições de vencer o Bahia no Estádio Beira-Rio diante da sua torcida no domingo e ir embalado para o jogo contra o América. É uma missão difícil reverter este placar de dois gols de diferença em uma Copa do Brasil. Mas o América é um time cheio de limitações. E o Inter, com o elenco que tem, mesmo limitado, tem totais condições de reverter, sim, no Estádio Beira-Rio. Quem sabe a gente tenha uma sequência de três vitórias, uma classificação heróica na Copa do Brasil e as coisas realmente mudem. E antes de encerrar o vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo o que tu achou da atuação do Internacional e o que tu espera para o jogo contra o Bahia. Comenta aqui e vamos trocar essa ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, já clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações do sininho. E não se esquece, deixa o teu like que ajuda bastante com o crescimento do canal. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!